Apresentando, Fiat Palio Weekend, ano 2009, modelo 2010, na cor vermelha. Farol, lado direito, ponto danificado. Porta traseira, lado direito, pontos com riscos. Para choque traseiro, pontos descascados na pintura. Para choque traseiro, lado esquerdo, pontos com risco. Maçaneta da porta dianteira, lado direito danificado. Friso da porta dianteira, lado esquerdo, com riscos. Friso do para choque dianteiro, lado esquerdo, com riscos. Salve do para choque dianteiro. Obrigado.